Nestas alturas, nesta época do ano, em que é mais uma fioz, mais um sonho, mais isto, mais aquilo, mais a com a outra, com a outra e a gente a inchar, convém fazer também uma dietazinha. Um dia de abuso, um dia de dieta, um dia de dieta, um dia de dieta, um dia de abuso, um dia de abuso, um dia de abuso, um dia de abuso. Um dia de abuso, porque no fim a gente abusa sempre mais do que faz dieta. Porquê? Olha, no meu caso é porque eu quero a tacho. No eu quero a tacho de hoje, mais uma vez não vai ser com tacho, vai ser com cataplana. Mas, numa cataplana, está aqui, também se pode fazer uma dietazinha. Tenho duas cenouras e um tomate. Duas cenouras e um tomate. Uma cebola. Duas batatas. E duas postas de maruca. Pois é, vou fazer isto em cataplana de dieta. Já vão ver. Ora, pronto. Já descasquei as batatas. As cascas vão para as ovelhas do timáfora. Já, já está aqui. Já raspei as cenouras, todas raspadinhas. Já tirei a casca à cebola. Ah, falta-me lavar o tomate. Pronto, já está lavadinho. Tirar-lhe aqui esta coisa. Eu nunca tirei a pele ao tomate. E agora vamos então, venham cá, aqui para este lado. Vamos então para a cataplana. Isto é dieta, não é mesmo? Em vez de estar a cozer, ficar assim muito deslavado, vai aqui. Convém acender o humo. Uma coisa que convém, não é? Ui! A operação depois é sempre idêntica. Azeite. Para dentro do azeite, pico a cebola e corto as rodelas. Um bocado as rodelas, um bocado picada. É as duas coisas. Pronto. E agora, lá vai o tomate. Marquinhos assim. Já, estão a ouvir o tchiii. Não é? Isto é muito importante, o tchiii. É o mais importante desta coisa. Pronto. Agora, o tchiii é de pau. Pai e uma cenoura. Para os bocados grandes. Uma chega. Esta já está a mais. Agora, põe-lhe as batatas. Não há nada mais simples. As batatas. Uma pedrinha de sal. Aqui. Costa do peixe. Com sal diretamente do peixe. Estão a ver, não é? Sal diretamente do peixe. Duas costas. É isto. Agora, por cima. Mais um pedaço de azeite. Em cima do peixe. E aqui à volta. Pronto. Esta porta fechada. Baixa-se um bocadinho o lume. Baixa-se um bocadinho o lume e espera-se. Ora bem, a meio. Dez minutos depois, ou isso, levanta-se a tampa. Prova-se o molhinho, não é? Estão a ver este molhinho? Deixa cá provar isto. Opa, está uma maravilha. Mas está mesmo, a sério. Está muito bom. Com um garfo. Vê-se que tal está a batata. Ainda falta mais um bocadinho. Volta-se a fechar a cataplana. Tem um bom aspecto, não é, tem? Volta-se a fechar. E deixa-se aqui, talvez mais cinco minutinhos, não é? Preciso mais. Cinco minutos depois. Quer dizer, teve dez minutos, não é? E agora mais cinco. A gente vem cá com o garfo. Já está. Lume apagado. Lume apagado. A cataplana fechada. E deixa-se aqui a respirar. Eu disse respirar. A repousar. E cuidado a abrir isto. Muito cuidado a abrir isto. Um pano a proteger a mão, senão é uma furada de vapor que ficam queimados. Olhem só que maravilha, hein? Cenourinha, batatinha, com aquele molho de cebola e tomate. Muito simples. Por cima e um molhinho. Isto é dieta na mesma, porque é pouco mais que peixe cozido. Só que fica com outra gracinha, pronto. Tem bom aspecto, não tem? Vamos ver se sabe bem. Depois dou a classificação. A classificação deste peixinho cozido na cataplana. Porque aquilo era peixe cozido. Só com uma cenourinha, uma batatinha e depois ali um caldinho com uma cebola. E um tomate. Eu vou-vos dizer, isto aqui as classificações são, o melhor de todas é de comer e chorar por mais. A outra a seguir é comi que nem um abado. Depois é, não estava mal e com um copo de tinta que o foi bem. E a última, a que não presta, é a taxa de jangal aberta, que é para espetar com aquilo tudo fora. Eu vou-vos dizer, apesar disto ser dieta e não passar de um peixe cozido, eu comi que nem um abado. O tinto, bem, o tinto foi, foi o jeromanha, continua a ser o jeromanha. E a minha classificação para o jeromanha é três A's. Ah, foi só meio copinho, por isso é dieta. Vem aí o Natal. Compre nas livrarias só se ele estiver em exposição. Se não tiver em exposição, eu faço-lhe um apelo. Não o compre nessa livraria. Encomende pela internet, diretamente para a editora Chiado. E ele, conforme viu aqui, vai parar à sua casa. O Grande Amor da Minha Morte é o meu primeiro romance. Já estou a escrever outro. E eu sei que você vai gostar de o ler. O Grande Amor da Minha Morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Se quiser saber mais, tenho de comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso.